2024 está acabando, então você já deve pensar em começar o canal no YouTube em 2025. Quer saber como garantir o sucesso desde o início do seu canal? Eu já tenho mais de 120 mil inscritos, mas se eu estivesse começando do zero hoje, tem três coisas essenciais que eu faria. Nesse vídeo eu vou compartilhar essas três estratégias fundamentais que vão preparar você para decolar o seu canal no YouTube em 2025. Aqui no canal eu ajudo criadores de conteúdo a crescer no YouTube com dicas práticas e estratégias eficientes. Se você está pensando em criar um canal em 2025 ou quer começar do zero, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Vou compartilhar com vocês um framework dividido em três partes que qualquer novo YouTuber vai precisar seguir para começar com o pé direito no YouTube. E claro, garantir o sucesso a longo prazo. A primeira coisa que você deve entender é que o YouTube exige dedicação. Se você está entrando nesse mundo, é fundamental ter clareza sobre as suas intenções. Você quer fazer vídeos como hobby ou pretende levar o YouTube a sério? Como uma estratégia de carreira e ganhar dinheiro com isso? Então aqui estão dois pontos importantes antes de dar o primeiro passo. Número 1, compromisso. Decida se você está disposto a tratar o YouTube como uma prioridade como um negócio. Isso significa gravar e postar regularmente. Número 2, aprendizado. O YouTube é uma habilidade que se aprende com o tempo, com tentativa e erro. Nos primeiros vídeos, seu objetivo não é ser perfeito, mas sim ganhar experiência e melhorar a cada passo. É óbvio que no primeiro vídeo que eu gravei, eu não estava falando tão bem olhando para a câmera e falando com tanta facilidade assim. Eu estava todo travado, assim como você provavelmente está, e provavelmente também não olhava para a câmera mantendo contato visual com a sua audiência. Agora que você está preparado, vamos para as três etapas essenciais que eu separei aqui para você, para que você possa começar um canal de sucesso em 2025. O maior erro que muitas pessoas cometem, inclusive eu mesmo já cometi isso diversas vezes, é esperar pelo momento perfeito para começar alguma coisa. O segredo é começar agora, hoje, antes de 2025. Para quando o ano chegar, você já vai ter experiência, você já vai sair na frente de outras pessoas que vão estar começando no dia 1º de janeiro ou uma data depois. Nos primeiros três vídeos, não se preocupe em fazer a qualidade perfeita, uma coisa de cinema, o melhor áudio do mundo. O importante é começar a praticar. E uma dica bônus aqui, que você nem precisa postar os primeiros vídeos que você gravar. Você pode gravar com o formato teste, três vídeos iguais, em dias diferentes, que eu tenho certeza que você vai ver que o terceiro vídeo vai ser muito melhor do que o primeiro. Aí, obviamente, pega o terceiro vídeo e posta. Grave com o que você tem. Se você só tem um celular, use ele sem medo. A câmera de celular hoje em dia é muito boa. É muito difícil você ter um celular com uma câmera ruim hoje em dia. E basta pegar uma boa iluminação. Pode ser artificial ou luz natural. Não se preocupe com uma edição complexa. Faça o básico. Cortes bem feitos, um aqui, um outro ali, tirar ruído do vídeo e acabou. Tá ótimo. Simples assim, dá pra fazer tudo isso pelo celular. Mas, claro, se você tem um computador, é muito mais fácil. Esses vídeos iniciais são pra você entender como que é o processo de gravação e se acostumar e perder o medo de gravar e o medo de começar. Uma dica bônus aqui. Se você tem uma condição financeira que permite que você delegue funções, então não se preocupe em editar o vídeo você mesmo. Contrata um editor de vídeo. Pense nesses vídeos como o primeiro encontro com o YouTube. É importante criar uma base e entender como que você se sente frente à câmera e produzindo conteúdo. Uma dica aqui. Não deixe o medo de errar e te paralisar. É normal você errar no início. Cada criador de conteúdo de sucesso começou fazendo assim. Assim como tudo na vida. Eu mesmo faço jiu-jitsu. Eu tô na faixa branca ainda. Sempre fui atleta de luta. Fiz moitar a vida inteira. Mas eu comecei o Marte Martial 9. E no jiu-jitsu, cara, você é amassado por todo mundo. Até você começar a aprender como que você defende alguma coisa. Como que você não dá tanto mole pra esticar o braço. Dar opções de ataque. Se defender melhor. E você vai começando a se defender melhor. Até o meu mestre falou uma coisa pra mim. Nesse início, não se preocupe em atacar. Não se preocupe em tentar finalizar alguém. Se preocupe em tentar se defender melhor. Porque você tá começando. É basicamente a mesma coisa. Então aquele momento que você é finalizado no treino do jiu-jitsu. E você treina com aquela pessoa de novo. O seu objetivo naquele próximo treino é tentar ser finalizado menos vezes. Se defender melhor. E aprender com seus erros. E a mesma coisa funciona aqui na internet. Seus vídeos não vão ficar perfeitos. Então você vai aprender melhor. Como falar com a câmera melhor. Como ajustar a iluminação. Fazer um vídeo mais curto. Um vídeo mais longo. Dependendo do assunto. Fazer um gancho melhor. Fazer algumas coisas melhor. Editar melhor o vídeo. Configurar melhor seus equipamentos. E muitas outras coisas. O mais importante é fazer. Após seus primeiros vídeos, você vai ter uma escolha. Se você não tiver feito isso ainda. Manter isso de forma casual e hobby. Ou levar a sério. Se você decidir o que quer fazer com o YouTube. Seja algo consistente. Vida em seu trabalho. Sua fonte de renda. E faça isso como um trabalho e um negócio. A próxima etapa é focar e melhorar suas habilidades. Agora que você já gravou seus primeiros três vídeos. Seja para ver ou postar. Você tem a função de gravar mais sete. Totalizando dez. E o foco aqui é a prática. Significa o que? Aprender a falar melhor com a câmera. Manter o contato visual. Não precisa ser o tempo todo. Mas a maior parte do vídeo. Experimentar diferentes estilos de edição. Um corte diferente. Um zoom diferente. Um b-roll diferente aparecendo. E outras coisas também. Até mesmo música. Que ajuda bastante. Praticar a criação de thumbnails chamativas. Thumbnail é a capa do vídeo. Que vai chamar muita atenção da galera. E vai ajudar muito com que o seu vídeo seja encontrado. E as pessoas cliquem nele. Melhorar a estrutura dos seus vídeos. E contar histórias envolventes. Aqui você ainda não precisa se preocupar 100% com o nicho. Foque apenas em ficar bom o suficiente. Para produzir conteúdos com confiança. Agora se você quer realmente explodir o seu canal em 2025. E fazer do YouTube uma carreira. É hora de começar a tratar como um negócio. Existem três pilares importantíssimos. Que você precisa dominar. Para entender como funciona de fato o crescimento do YouTube. Pilar número 1. Cliques. O sucesso no YouTube começa em conseguir. Com que as pessoas cliquem nos seus vídeos. Isso significa criar títulos atraentes. Para que a pessoa seja impactada. E também ache o seu vídeo nas pesquisas. E claro thumbnails. Ou falando o termo popular. Capa de vídeo. Para que chame a atenção das pessoas. Número 2. Tempo de visualização. Depois de conseguir os cliques. O desafio é manter as pessoas assistindo. Seu conteúdo precisa ser envolvente. Bom para manter as pessoas assistindo. Por mais tempo. E aumentar o tempo de visualização. Isso é mais conhecido como retenção. Que isso é uma das principais métricas. Que o YouTube considera. Ao recomendar novos vídeos para outras pessoas. Então vamos aproveitar e fazer uma brincadeira. Se você chegou até aqui. E esse vídeo está com uma retenção boa. Porque você chegou até aqui. E está em bastante tempo de vídeo já. Então comenta o seguinte. Tempo de visualização. Eu sabia que você chegou até aqui. Eu sabia que você está focado. Em fazer o seu YouTube ser um negócio sério. Pilar número 3. Satisfação do público. Além dos cliques e tempos de visualização. Que é a retenção. O YouTube também está cada vez mais focado. Em manter o público satisfeito. E medir a satisfação da audiência. O que seria isso? Falando de uma forma simples. É o engajamento. Ou seja. Isso inclui likes. Comentários. E até mesmo pesquisas internas. Que o YouTube faz de vez em quando. Para avaliar o quanto o público está satisfeito com aquele vídeo. Se você for ver. Provavelmente já apareceu para você. Dar uma nota. O quanto esse vídeo foi útil. Ou inútil para você. Ou então falar se esse conteúdo é bom. De vez em quando. O YouTube faz umas pesquisazinhas. Para saber o seu nível de satisfação. E se você chegou até aqui. Dá um like com esse vídeo. Para o YouTube ficar feliz. E recomendar esse vídeo para mais gente. Agora está na hora de começar a pensar no seu nicho. Não é apenas sobre o que você gosta. Mas também sobre o valor do que você está falando. E o conteúdo que você vai entregar. Então pergunta para si mesmo. Quem é o seu público-alvo? O que essas pessoas estão procurando? E o que você pode oferecer de valor. Que faça com que o seu canal se destaque dos outros. Se eu estivesse começando do zero hoje. Me preparando para 2025. Eu focaria em dominar essas três etapas. E essas dicas também vão ajudar você. Que já tem um canal. Mas não está conseguindo crescer. Então essas três etapas são. Começar, melhorar consistentemente. E tratar o YouTube como negócio. E se você seguir esse plano em 2025. Você vai estar à frente da maioria. Eu tenho certeza disso. Você vai ter uma base sólida de vídeos. E uma mentalidade de crescimento. Agora que você já sabe. A maior parte do que é preciso para crescer no YouTube. Que tal aplicar essas estratégias no seu canal? Deixa aqui nos comentários. Qual dessas etapas você mais gostou. E está começando a aplicar. Ou também deixa aqui alguma outra dica. Que você acha interessante. Para outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. E claro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Que estão querendo crescer no YouTube. E querem bombar no YouTube em 2025. Se você quiser de fato melhorar a qualidade dos seus vídeos. É muito importante que você aplique tudo isso que eu falei. Mas também tem uma configuração bem feita. Dos seus equipamentos. E do programa de gravação principal. Que é o OBS Studio. Então vem conhecer o meu curso OBS Studio Pro. Para você dominar ele inteiro. E entender como é que faz live. Como é que faz gravação de vídeo. E como configura tudo. Para ficar perfeitamente configurado. Para não ter problemas de áudio com ruído. Imagem repixelada. Travar, cair. E outros problemas que acontecem. Clica no link da descrição. E coloca o cupom live10. Para ter 10% de desconto. Valeu.